O que é discriminação para si? A discriminação é um ato de passar dos limites com os direitos de alguma pessoa em argumentos sem fundamento, na base do ódio, que não têm em qualquer pesquisa científica, como por exemplo o racismo, a homofobia, tudo isso, o ódio contra alguma pessoa sem fundamento. O que é discriminação para ti? É quando tu passas da liberdade de um outro e estás a julgá-lo, provavelmente pela sua raça ou por algum tipo. Se alguma vez visses um caso de discriminação, como é que reagirias? Reagiria mal, e até para a pessoa, e que não deviam fazer isso. Há muitos rapazes, principalmente os rapazes, julgam muito as raparigas por elas serem lésbicas e muito mais, e também os rapazes por serem homossexuais. Existe discriminação em Portugal? Sim. Se alguma vez visse um caso de discriminação, como reagiria? Eu acho que no ambiente em que vivo, eu diria que depende. Tanto poderia agir contra, como poderia tentar ignorar e seguir em frente. Qual foi o motivo que o levou a sair do país? Melhor condições, porque o país não é grande coisa, é a busca dos meus sonhos. No caso de ser estrangeiro, o que levou a sair do nosso país? Os meus pais. Sim, os meus pais quiseram ouvir e eu vim também, tive que ouvir. Se alguma vez visse um caso de discriminação, como reagiria? Eu provavelmente iria intervir, iria tentar apoiar a vítima e, por muito difícil que seja, iria tentar fazer com que o agressor percebesse que aquilo que está a fazer é errado. O que te levou a sair do país de origem? Sim, foi por causa dos estudos. Existe discriminação na escola? Se sim, descreva as situações que tenha presencial. Acho que sim, apesar de ser de uma forma um pouco escondida, porque as pessoas não prestam muita atenção a isso. Alguma vez foi explícita uma discriminação e se sim repetir? Eu não sei se conta, mas houve um exemplo que, quando eu era mais nova, as pessoas, quando tinham discussões comigo, diziam para eu voltar para a horta por causa da cor do meu cabelo. O que é discriminação para ti? Para mim, a discriminação é quando nós duvidamos das capacidades de alguma pessoa, sem motivo ou por motivos que não têm lógica nenhuma, seja género, nacionalidade, etc. Se alguma vez visse um caso de discriminação, como reagiria? Se eu pudesse, tentava intervir ou alertar a pessoa para não fazer o que estava a fazer, se assim o conseguisse, não é? Podia não conseguir assim. Existe discriminação na escola? Infelizmente, eu acho que em todo o lado existe a discriminação. Pelas etnias, pelas nacionalidades, pela cor do tempo. O que podemos fazer para atenuar este problema ou situação? Se todos agirmos com respeito ao próximo e respeito de forma abrangente, a discriminação não acontece. Portanto, respeitar o outro passa por não discriminar. Mas o respeitar o outro é na religião, é na igualdade de género, é no trabalho, é na escola, é com os amigos, com a família, com os vizinhos, certo? Se isso acontecer. Obrigada. O que podemos fazer para atenuar este problema? É, lá está. É, nós somos seres humanos todos iguais. Temos a nossa individualidade e cada um é como é. E temos que aceitar. O que podemos fazer para atenuar o problema ou situação? Eu acho que se nós tratarmos os outros como queremos ser tratados, é o suficiente para não haver discriminação. Tratarmos todos por igual. Existe discriminação em Portugal? Tenho opinião sobre o assunto? Sim, se calhar, sim. Temos isso até pela nossa justiça, da forma como as coisas são tratadas. Temos que fazer por muito tempo. O que temos que fazer é outro problema. Obrigado.